Próximos sete dias revelado para a sua vida, o que vai acontecer nos próximos sete dias? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor vermelha. Para você que escolheu o cristal amarelo, nos próximos sete dias, eu vejo uma pessoa pensando em você, te desejando. Pode ser uma pessoa que você estava afastado ou afastado, se aproximando de você, te procurando. Então nos próximos sete dias você vai ter notícias dessa pessoa. É uma pessoa que você está pensando nele ou nela. Opção 2 é o cristal vermelho. Acontecerá nos próximos sete dias. O que vai acontecer nos próximos sete dias? Eu vejo você iniciando, você tendo novos inícios através da sua força espiritual. Uma grande transformação chegando e aqui você tendo aí algum tipo de ajuda espiritual. Algum objetivo que você quer muito, você iniciando, tendo êxito. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. 7! Tchau, tchau.